Bom dia pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá preparar o café da manhã, hoje é sábado. Isso é mais ou menos o que eu faço todos os dias da semana. Mas hoje eu estou com mais tempo, então eu vou gravar para vocês um pouquinho aqui do meu café da manhã. Então a gente agora, a gente gosta muito de croissant, e a gente está usando agora esse aqui da Findus, que se chama Dortmund de horno, tem 4 croissants dentro, é uma delícia, nem preciso falar para vocês, é uma delícia, e ele fica pronto em forno em 5 minutos. Então, vou acer o forno, deixe o forno enriquecendo, e enquanto faz o café, o croissant fica pronto. Esse aqui da Findus, a maravilha. Então, eu já peguei o forno, né, já está pré-aquecendo, de 200 graus. Coloco aqui na minha, essa forma redonda que eu tenho aqui em linha, né, coloco aqui no papel de forno, né, papel de forno, nem sei do jeito como se chama. E agora eu coloco aqui no forno, eu coloco no forno, né, e começo já, aí já acendo a cafeteira, né. E aí o tempo dá certinho, então já coloquei no forno, acendo o meu café. Esses croissants, eles, eles deixam assim, o cheirinho tão gostoso para casa, e são uma delícia, né. Esse aqui, é, como um torrão de açúcar, tá. E eu gosto, é muito prático. Está vendo, ele vem assim. Aí eu pego e coloco aqui dentro, né, depois eu coloco ele dentro de um pote. Estou com a mão limpa, viu, para ver a mão, está vendo. Segundo a gente vê nos filmes, né, é super prático. Parece, parece uma, umas borrachinhas, né. Então eu compro, deixo aqui assim. Eu comprei outro que já tinha acabado, comprei esse aqui, ó, novo ontem. E depois eu coloco ele num potinho, né, porque aqui é muito uso, senão estraga tudo, né. Então, é isso aqui, ó, essa marca aqui. Zulete, de zucar, vou ali, quer dizer, em português, é, torrões de açúcar, né. Isso aqui é de uma marca, é, austríaca. Está escrito aqui, a gente encontra muita coisa austríaca aqui no Vêneto, né. É, devido à proximidade nossa com, quase, coloco o café, aqui eu coloco o coração e eu vou esperar só o tempo de sair o café e do coração ficar pronto. E eu já mostro aqui para vocês. Vamos lá, café, já está pronto. Agora eu retiro os croissants, os croissants do forno. E está pronto aqui o meu café da manhã. Pena que vocês não possam sentir o cheirinho, mas eu garanto para vocês que o cheiro está maravilhoso. Esses croissants são super, super, super perfumados, né. Então, é isso aí. Então, essa é, este é o nosso café da manhã, tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo, e agora a gente vai comer e continuar o nosso dia, tá certo. Super beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri